Abertura Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Prevenção e Combate a Usos de Crack e Outras Drogas na segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputadas façam seu registro biométrico em terminal. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, é considerado aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento do ofício da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento número 4.193, de 2023, que teve origem no requerimento de comissão número 4.657, de 2023, de autoria dessa deputada, da deputada Marli e do deputado Luizinho. A presidência acusa o recebimento em forma que designou a deputada Marli Ribeiro, relatora das seguintes proposições. Projetos de leis 1.366, de 2023, em primeiro turno, 1.356, de 2023 e 1.971, de 2024, em turno único. Comunica ainda que avoquei a relatoria dos projetos de lei número 575, de 2015 e 1.018, de 2023, em primeiro turno, e dos projetos de leis 1.101 e 2.425, de 2024, em turno único. Projeto de lei 6.86, de 2023, foi designado o deputado Luizinho como relator. E o projeto de lei 25.98, de 2024, foi designado a deputada Marli Ribeiro como relator. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 1.277, em turno único, de autoria do deputado Eduardo Azevedo, declara de utilidade pública a associação beneficente Filho Pródigo, concede no município de Divinópolis. O relator, deputado Luizinho, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto. Incerra essa discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como votam? Como vota o deputado Luizinho? Como vota a deputada Ione Pinheiro? Pela aprovação. Meu voto é sim, aprovado. Projeto. Projeto de lei 1.971, de 2024, em turno único, de autoria da deputada Chiara Biondini, declara de utilidade pública, comunidade terapêutica, projeto Milagre ProMil, concede no município de Santa Luzia. Relatora, deputada Marli, opina pela aprovação do projeto, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, projeto. Incerra essa discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Salvo a emenda número 1 da Comissão. Como vota o deputado Luizinho? Como vota a deputada Ione? Pela aprovação. Eu voto sim. Em votação, pelo processo nominal, a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, ao projeto de lei. Como vota o deputado Luizinho? Deputada Ione? Pela aprovação. Eu voto sim. Aprovada a emenda número 1 da Comissão e aprovado o projeto de lei 1971 de 2024. Requerimento 5.896, de 2024, em turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com a terra da sobriedade. Associação de proteção à dependência química, por ter obtido destaque na sua apresentação no Congresso Internacional de Prevenção, em dezembro de 2023, no formato pôster. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Sobre a mesa, o parecer da redação final do projeto de lei 5.416, de 2018. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passo a presidência ao deputado Luizinho, a fim de apresentar requerimentos da minha autoria. Devolvo a palavra à vereadora para a leitura dos requerimentos. Deixa eu ler aqui, rapidinho. Que seja formulado o voto de congratulações com a equipe de servidores da Delegacia de Polícia Civil de três pontas pela conquista do primeiro lugar no ranking de produtividade, 2023, das Delegacias de Polícia Civil de Minas Gerais. Voto de congratulações com o sargento Jorge Bazaga pela atuação na PMMG. Empenho, cuidado e dedicação que atua em tempo integral ao PROERD. Voto de congratulações com os policiais civis em ação coordenada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, pelo empenho, cuidado e dedicação na operação que concluiu o inquérito policial que apurou a prática de estupro de vulnerável, indiciou o suspeito de 33 anos por abusar de enteada durante cinco anos em Belo Horizonte. Pelo voto de congratulações à ADN de Juiz de Fora, pelo empenho e dedicação na investigação de estupro de técnico de enfermagem, há duas pacientes que estavam hospitalizadas na unidade de terapia intensiva do Hospital Maternidade Terezinha de Jesus. Seja realizada audiência pública para debater os pontos específicos da nova Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil e sua importância para o combate ao tráfico de drogas. Audiência pública para debater os cortes... Essa daqui eu vou retirar, porque isso aí já foi resolvido. Eu vou, eu vou em conselheira Lapaete. Volto hoje ainda. Amanhã está aqui. Você vai estar ocupada agora? Voto de congratulações com bombeiros militares do Estado de Minas Gerais, pelo profissionalismo, dedicação, despendida e coragem nas ocorrências que envolvem a instituição em especial, que atuaram no Redes de número... 399-38-580-002. Debater a ação e atuação do projeto Quebrando o Silêncio na Prevenção e Recuperação dos Dependentes Químicos. Congratulações à Delegacia Especializada de Juatuba pelo empenho, cuidado e dedicação na operação que concluiu o inquérito policial que apurou a prática de estupro de vulnerável e pleiteou à Justiça a prisão preventiva do autor, visando o bom andamento das investigações, a prevenção da ocorrência de novos crimes. Faço a presença ao deputado Luizinho para que ele coloque em votação os requerimentos. Em votação os requerimentos, eu solicito que os novos deputados possam... E deputada, posso dizer se podemos fazer em bloco? Pode ser em bloco? Porque aqui está por cada uma de sua vez. Então, com a anuência das deputadas, em votação os requerimentos em bloco. As deputadas que os aprovam permaneçam assentadas. Aprovado. Passo a palavra à colega Ione Pinheiros. Requerimento número 8061, barro 2024. Requerimento do deputado Luizinho, da deputada delegada Sheila. A deputada e o deputado que se subscreve requerem, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com a equipe de servidores da Delegacia de Polícia Civil de Três Pontas, pela conquista do primeiro lugar no ranking de produtividade 2023 das Delegacias de Polícia Civil de Minas Gerais. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao Gustavo Gomes, na Rua Urbano, Garcia de Miranda, 38, centro, Três Pontas, Minas Gerais. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a palavra à presidenta da comissão, deputada Sheila. Alguém quer falar alguma coisa? Obrigada, presidente. Eu gostaria, deputada, estávamos conversando aqui antes com a assessoria sobre aquele nosso requerimento lá de Alfenas com relação às presas. Havia, deputada, 120 presas em duas celas. E, do lado do presídio, lá em Alfenas, um espaço sócio-educativo com mais de 100 vagas. E parado. Estava há quase dois anos lá, criando um mato. E nós fizemos, há quase um ano atrás da solicitação, aí o governo, infelizmente, resolveu da pior forma possível, transferir o problema de lugar. Em vez de usar aquele espaço sócio-educativo, transferiu as presas para outros presídios, que certamente estarão em situações de reclusão medievais. Lamentável, porque essa briga interna do governo pouco ajuda para a solução dos problemas. Porque, felizmente, as vagas para menores, elas estão tão ociosas. Nós não necessitamos de vagas para medidas sócio-educativas. Temos vagas sobrando no Estado. E o governo federal mandou recursos para construir lá em Alfenas esse presídio para adolescentes. e o Nilmário esteve aqui, não é, deputado? Ele disse que, eu estive lá em Brasília, que pelo governo federal, ok, poderia mudar o objeto, não tinha problema, mas, acho, penso que internamente ali, um puxa para lá, outro puxa para cá. Conclusão, deputado, está lá do mesmo jeito o espaço construído, recursos públicos, criando o mato, e as presas que estavam lá, em Alfenas, devido à nossa pressão aqui, ao invés de colocá-las nesse local, que elas poderiam estar em uma situação mais digna, transferiram para outros presídios, mais longe das famílias. Ou seja, só dificulta a reinserção, a recuperação, e nós vamos continuar lutando. Quero ver se a gente gostaria de, se possível, deputado, a gente aprovar um requerimento para saber qual o destino dessas presas que estavam lá, e qual a situação dessas presas nos outros presídios, e qual a lotação de cada cela onde elas estão. Pode ser? Por que você não coloca o requerimento das pessoas envolvidas virem aqui? Vai ser. Também podemos fazer uma... Fazer uma audiência, não é? Uma audiência para debater o assunto. É chamar a... Chamar os... Materialismo depois. Todos envolvidos. Isso. Ok, nas próximas... Por favor. Então, solicito o requerimento de fazer, convocar aqui, ou convidar, não sei se nós temos o poder de convocar, uma audiência pública, para que o Estado nos explique para onde foram as cento e tantas presas que estavam em Alfenas, numa situação totalmente animal, medieval, e, ao invés de ocupar um espaço que está lá vazio, ocioso, a deputada Sheila conhece, eu estive lá pessoalmente, transferiram essas presas para outros presídios que certamente estão superlotando outras celas, dificultando mais o trabalho de reinserção social, e nós solicitamos que venham aqui e dar essas explicações que situação que estão essas presas, porque não resolveram o problema, transferiram o problema de local. E não é assim que nós temos que agir, nós temos que resolver os problemas, definitivamente. O outro é solicitando as informações. Mas aí eu acho que eles trazem as informações. Eles trazem. Mas nós poderíamos fazer um, solicitando que eles tragam as informações a todas as presas que estavam em Alfenas, para onde elas foram e qual a lotação nas celas desses presídios. Uma relação com os nomes de cada um e mostrar também aonde elas foram encaminhadas, seria interessante, porque é para nós sabermos se foi para um presídio só, foi para vários presídios. É isso. Então, são dois requerimentos, para que seja informado o destino de cada presa e a situação que elas se encontram, a situação de lotação e de estrutura. E a audiência pública, para que o Estado explique por que não acatou a sugestão de utilizar um espaço que está lá, como o senhor disse, o ocioso e crescendo o mapa. E também a origem de cada presa. Isso. Por exemplo. Nós vamos ter informação, origem e destino. Por exemplo, uma presa de Alfenas foi para um lugar mais distante, trazendo mais complicações para reinserção, visita de famílias e tal, enquanto você tem um espaço lá vazio, sem ocupação. Explicar onde o destino desse espaço, para que ficou. Isso. A origem destino das presas e por que não utilizou ainda, por que o espaço não foi utilizado, como a gente sugeriu, para que pudesse deixar as presas lá em uma situação muito mais digna. Então, nós colocamos esses requerimentos, esses dois requerimentos em discussão, para votação. Então, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. E depois basta só a formalização mesmo por escrito. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura data e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigado.